O Halloween é uma das datas mais celebradas nos Estados Unidos. Acontece no dia 31 de outubro e é o dia em que todos saem fantasiados na rua pra fazer o famoso trick or treat, ou em português, doces ou travessuras. E é claro que a Disney não ficaria fora dessa celebração, né? É por isso que eu tô aqui hoje pra apresentar pra vocês a festa Mickey's Not So Scary Halloween Party, que é a festa de Halloween que acontece todos os anos no Magic Kingdom. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que é o meu sonho vim na festa de Halloween da Disney. E quem realizou o meu sonho foi a Sonho na Disney. Eles são uma empresa especializada em Disney, roteiro e ingressos. Então eu vou deixar o site deles aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. O propósito da Mickey's Not So Scary Halloween Party, como o próprio nome diz, é ser uma festa não assustadora, ou seja, pra todas as idades. Ela acontece em noites selecionadas de agosto, setembro e outubro. E pra ir na festa você vai precisar de um ingresso especial que custa mais ou menos uns 75 dólares no mês de agosto e vai aumentando de preço quanto mais próximo chega do mês de outubro, chegando a custar 150 dólares nos últimos dias. Então eu recomendaria ir logo em agosto ou setembro pra poder pagar mais barato no ingresso. Nos dias em que a festa acontece, o parque fecha às 7 horas pra quem tem o ingresso normal. E quem tem o ingresso da festa pode entrar às 4 e ficar aproveitando tudo que tem no parque até a meia-noite. Além disso, durante a festa, as atrações continuam abertas normalmente e com a fila bem menor do que em dias normais. Eles até colocam alguns detalhes especiais e temáticos em algumas delas, como o Monsters Inc. Life Floor, a Space Mountain, o Mad Tea Party e também o Piratas do Caribe. Falando em piratas, olha como eu tô! A fantasia que eu escolhi é uma fantasia de pirata. Coloquei um vestido, um chapéu e também uma bota. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que o Gabriel ficou. Bom, eu tô com uma roupa bem simples, na verdade eu sou com a camisa, o cinto, a calça, um cover aqui pra bota, que na verdade é um tênis da Rebook, e a espada, aqui claro não podia faltar, e o negocinho na cabeça. Uma coisa que eu amo nessa festa é que é a única ocasião que você pode vir fantasiado pra Disney e acredite, todo mundo vem. Tem gente que vem de princesa, de personagem de filme, você pode vir fantasiado do que você quiser. E eu quero que você comente aqui embaixo qual fantasia você usaria se você viesse pra festa do Halloween, e também comenta o que você achou da nossa fantasia. E se você ainda não tá convencido de que esse é o melhor evento da Disney, escuta só isso. Eles distribuem doces de graça, a noite toda. É o famoso Trick or Treat. Você pode ver no mapa do parque os locais que estão dando doces, que estão marcados com a cabecinha do Mickey Laranja. E aí depois é só entrar na fila pra pegar doces ilimitados a noite toda. Tem gente que sai de lá com mochilas lotadas de doces de chocolates. Outra coisa super legal é que durante a festa você pode tirar fotos com vários personagens raros que não estão nos parques normalmente, que estão lá só pra festa de Halloween, como por exemplo a Moana, o Jack e a Célio, os Sete Anões, a Ariel e o Príncipe Eric, a Bella e o Gaston, e vários outros vilões e personagens da Disney fantasiados, especialmente pro Halloween. Sendo bem sincero com vocês, a parte do dia que eu mais tô ansiosa é a parte da Parade Bull to You, que tem fantasmas, piratas e vários outros personagens da Disney desfilando e cantando uma música. Gente, essa música não sai da cabeça, ela é muito viciante. A gente, essa música não sai da cabeça, ela é muito viciante. A gente, essa música não sai da cabeça, ela é muito viciante. Tchau, tchau. Além da parada especial, ainda tem o Ocus Pocus, que é uma apresentação no castelo com as irmãs do filme Abracadabra e vários outros vilões da Disney. Isso sem contar com o show de fogos, que é chamado Mickey's Not So Spooky Spectacular, e foi atualizado em 2019 para também incluir projeções no castelo, além dos maravilhosos fogos. E então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre a festa de Halloween da Disney, que acontece todos os anos no Magic Kingdom. Se vocês tiverem a oportunidade de participar da festa, comenta aqui embaixo o que você achou, porque eu particularmente acho que foi uma das minhas melhores experiências nos parques. Eu simplesmente amei e indico pra todo mundo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri